Na primeira palestra, nós vimos a doutrina e agora nós vamos procurar falar a respeito das objeções à doutrina. Objeções equivocadas, tá certo? Desculpas esfarrapadas. Talvez até um bom título para isso seria assim, as desculpas pecaminosas para que não se pratique corretamente a disciplina eclesiástica nos dias de hoje. Porque quando a gente diz que Cristo governa o seu povo com dirigentes a quem ele entregou as chaves do reino dos céus, que esses oficiais têm o poder de censurar as pessoas e que isso é feito através da disciplina eclesiástica, que pode envolver a excomunhão de alguém, de desligar essa pessoa da igreja, nessa época em que ninguém gosta de ser confrontado, onde as pessoas não estão tão preocupadas se alguma coisa é verdadeira, mas elas estão mais preocupadas se alguma coisa é agradável. Se você disser uma mentira bem embrulhadinha, com fundo musical, com uma boa moldura, num slide bonito, é melhor do que você dizer uma verdade enorme de maneira mais rude. E nós sabemos que, infelizmente, a gente não devia pensar assim. É claro que nós não estamos endossando a aspereza na hora de comunicar a verdade, mas nós estamos aqui pontuando que critérios estéticos e emocionais têm sido muito mais preponderantes para muitos do que a verdade da cruz. Então essas pessoas tendem a fazer muitas objeções à prática da disciplina na igreja. E eu vou citar as principais. Se depois que eu der a palestra você conhecer alguém, sabe um primo, um tio seu, que já falou alguma coisa contra a disciplina nesses modos, se você quiser me ajudar a ampliar a minha lista, eu agradeço. Porque eu estou na pesquisa sobre esse assunto e pensando ainda em escrever alguma coisa sobre ele. No livro Mantendo a Igreja Pura, o Reverendo Augusto dos Nicodemos debate algumas dessas desculpas. A primeira delas é, é proibir de julgar. Está escrito na Bíblia, não julgueis para que não sejais julgados. E quando você está falando aqui que eu estou pecando, você está me julgando. Parece um argumento bom, mas não é. E por que não é? Porque o julgamento que a Bíblia proíbe é o julgamento precipitado. Vou te dar um exemplo. Eu sempre uso esse exemplo. Eu tenho uma irmã adotiva, negra. Pensa numa morena bonita, minha irmã. Morena bonita. E aí, ela está... Agora nasceu meu sobrinho lá no Paraná. Vou até para batizá-lo agora nas férias e tudo mais. Mas imagina que a minha irmã... Não aconteceu, tá? Mas que ela quisesse ter vindo aqui para comprar enxovalzinho na 25 de março. E ela veio, pegou um ônibus, veio do Paraná para cá e tal. Ficou lá na minha casa em Santana. E aí, minha esposa não pôde ir com a gente na 25 de março. Fui eu e a minha irmã para a 25 de março. E ela lá barrigodona. E minha família. É uma família carinhosa. Tudo dentro daquilo que é listo, que é permitido. Num determinado momento, eu estou lá na loja, minha irmã de barriga, escolhendo coisinha na 25 de março lá. E eu dou um abraço. E aí? E aí, Lila? Como é que está? E tal. Passa alguém da igreja e fala assim... Vi o pastor Márcio Alonso lá na 25 com uma morena bonita, barriguda. Aí tem. E ao invés da pessoa chegar e perguntar assim para mim... Oi, pastor, como está? Tudo bem? Estive lá na 25, vi o senhor. Quem que era aquela moça que estava... Que seria o papel do cristão? Já corre pelo grupo de WhatsApp, já está no Facebook, no Twitter e tudo mais. Extra, extra. Pastor Márcio tem uma amante morena. Esse juízo é proibido pela Bíblia, porque ele não foi investigado, ele é um juízo precipitado. Você não buscou as informações, você não fez perguntas. E quando você resolve julgar os outros assim, você pode ser julgado assim também. Deus pode não te dar oportunidade de defesa em retribuição ao fato de que você não me deu oportunidade de explicação. Mas julgar é importante, porque se você for, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo está mandando que as pessoas na igreja julguem o homem que está se deitando com a mulher do pai dele. E ele está dizendo assim, que absurdo é esse? Vocês não estão sabendo que nós vamos julgar até os anjos? Que nós vamos nos sentar junto com Jesus nas tribos de Israel para julgar o mundo? Nós somos o povo exatamente que tem a palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E para saber o que é certo e o que é errado, nós precisamos de julgamento. E o julgamento do que é certo e do que é errado vem com base na palavra. Tanto é que esta palavra de Deus nos é dada para isso, que quando você termina de ler o texto de Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados e tal, no verso 6 do capítulo 7 de Mateus está dizendo, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para você cumprir esse mandamento, você tem que julgar quem é cão e quem é porco. E quem é ovelha. Não tem jeito de cumprir isso sem ter uma certa medida de julgamento. Então você precisa entender o espírito da lei de Deus. A maior parte das pessoas não lê esse texto como está aí. O texto está dizendo, por que você vai tentar tirar o cisco do olho do teu irmão sem tirar primeiro a trave do teu? Tira primeiro a trave do teu olho e depois, está certo? Você vai ver claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Na Bíblia de alguns está escrito assim, tira primeiro a trave do teu olho, recolha-se a sua insignificância e nunca aponte nada no olho de ninguém. Não é isso que está escrito na Bíblia. Eu sou pecador. Se ao confrontar você por algum erro, você tiver condições de apontar algum erro meu, vai fazer parte do meu papel agradecer a você, procurar corrigir, e depois que eu me corrigir, eu volto para corrigir você. É o espírito do texto bíblico. E esse julgamento é necessário. Quem diz assim, não pode julgar, não entendeu, evidentemente, o espírito do texto bíblico. Depois de você tirar a trave do olho, você vai ver claramente, exatamente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem decide, julga, quem é porco e quem é cão, está fazendo um julgamento sim. E o Senhor Jesus, inclusive, ensinou passos disciplinares para julgar alguém. O próprio Senhor Jesus falou, se o teu irmão pecar contra ti, fala com ele. Se ele não aceitar, chama mais dois. Se ele não aceitar, leva para a igreja. Mesmo Cristo que disse que não era para julgar precipitadamente, disse que era para a igreja julgar mediante um processo que cumpria etapas para que não houvesse nenhum tipo de atropelo nas considerações sobre o comportamento do irmão. Então, você tem que ler a Bíblia toda para poder fazer uma interpretação consistente. Quando as pessoas me dizem, não julgue para não ser julgado, eu respondo, não distorçam as escrituras para não serem iguais ao diabo. É forte, mas é verdade. Porque o diabo, quando tentou Jesus, o que ele fez? Ele citou Bíblia, gente. E é impressionante o fato de que o diabo citou o Salmo 91, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para não tropeçar em alguma pedra. O diabo percebeu que o Salmo 91 era cristológico. O diabo faz uma exegese boa ali. E Jesus não questiona, fala assim, não, você pegou fora do contexto, não está falando de mim, não. Jesus não discute esse exegese do diabo, o problema é que ele estava querendo aplicar o texto de maneira distorcida. Não tem versículo na Bíblia que diz que não há Deus? Tem. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não tem versículo. Agora, vamos ler direito. Senão, a gente vai achar que tem versículo proibindo julgar. E quem faz isso de distorcer Bíblia, para usar segundo seus propósitos, não é crente. É o pai da mentira. Próximo, disciplina viola o amor. Nós estamos numa época em que a palmada agora já não é mais símbolo de amor, já é um símbolo de violência. A correção amorosa dos pais agora já é tida como uma tirania. E aí muitos vão dizer, disciplina cristã viola o amor. Só que a gente lê lá em Hebreus, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E o escritor aos Hebreus diz assim, Se você não estiver sendo corrigido por Deus, se você está pecando e está dando tudo certo para você, abre o olho porque você não deve ser filho de Deus não. Porque, ó, isso é muito sério. O pastor, estou pecando, está indo tudo bem mesmo. Ó, meu pecado está encoberto, ninguém pegou, está funcionando. Então é uma beleza. Cuidado, esse pode ser um sinal muito claro de que você não é filho de Deus. Porque quando você é filho de Deus, Deus te corrige. Ele não deixa você lá no pecado. Agora, o próprio texto diz, Se estáis sem correção, da qual os filhos se têm se tornado participantes, vocês são é bastardos. Não filhos. Olha que palavra forte. Jesus também fala em Apocalipse, Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. É muito claro que a disciplina não é incompatível com o amor cristão. Isso não nos autoriza a disciplinar sendo grosseiros, a disciplinar sendo rudes, ásperos. Claro que não. Certo? Mas não podemos, de maneira nenhuma, concluir que disciplina é falta de amor. O conceito deturpado de amor, nos escreve o presbítero Solano Portela, às vezes estraga isso. Às vezes a própria igreja estraga isso. Exemplo. O irmão cometeu um grande pecado lá e foi disciplinado. Aí chama lá, o irmão vai ser suspenso da Santa Ceia, o anúncio é feito lá na igreja, aquele irmão cometeu esse pecado grave, todos tomamos conhecimento para o próprio bem dele, para a glória de Cristo, ele está suspenso da ceia. Termina o culto. Um monte de irmão pensando que está ajudando, vai piorar a coisa grudando lá, falando assim, Olha, se fosse eu, não fazia nada disso. Tamo junto, viu? Olha, sinto muito por você. Esse irmão não está ajudando. Ele está atrapalhando. Aquele irmão que se solidariza com o pecador, dizendo assim, nossa, que injustiça que fizeram com você, que não sei o quê, ele não está somando. De jeito nenhum. E muitas e muitas vezes o que acontece é isso. De tal forma que esse comportamento mina a autoridade do conselho, torna aquela pessoa que está sendo disciplinada mais suscetível à rebelião, à amargura, e não ajuda ninguém. Multiplica o pecado. De tal forma que, depois de ter lido isso, eu comecei a padronizar um anúncio da disciplina eclesiástica na igreja. Quando eu vou anunciar a disciplina na igreja que eu estou pastoreando, eu já tenho um texto que eu inclusive forneço aos alunos lá na prática de disciplina, dizendo assim, tem que anunciar isso, isso, qual foi o pecado, qual foi o processo, qual foi o procedimento do conselho e tudo mais e tal. E depois de anunciar tudo isso, eu tenho um parágrafo que eu digo assim, irmãos, agora eu estou falando com a igreja. Nós precisamos tomar o cuidado de evitar dois extremos possíveis. Primeiro, o extremo de jogar o irmão na lata do lixo. Você fez isso? É. Já era, cara. Nunca mais. Nunca mais. Não tem espaço para você voltar. E isso costuma empurrar a pessoa para fora mesmo. Igreja é o lugar onde a pessoa erra e pode até ser um pecado muito sério, mas se ele se arrepender, sofrer a censura, ele vai ser readmitido. Segundo o Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de um irmão que já estava arrependido e que deveria ser readmitido. O castigo dele já foi o suficiente. Pega de volta. Então, vamos tomar cuidado para não jogar a pessoa que pecou uma vez e foi disciplinar uma vez fora para sempre, como se não tivesse oportunidade de restauração. O outro erro que nós podemos cometer é tratar como se ele tivesse sofrido uma injustiça, ou como se nada tivesse acontecido. E oferecer para ele um apoio que a gente tenta esquentar o lugarzinho dele, ao invés de ajudá-lo a perceber que aquele desconforto é para o bem. E a gente tenta deixar o disciplinado confortável e amparado. Não é bom. Já viram isso? Quando quem tem filho e leva na casa do avô sabe como é que é isso. O filho foi lá e fez uma besteira na casa do avô. Aí o pai vai lá e corrige o filho. Aí o avô vai lá e dá chiclete. Alguém já viu alguma coisa parecida? Está estragando, não está? Está estragando. Olha que coisa que eu tive que viver. Meu pai já está falecido. Mas uma vez, meu filho tem asma. Davi, parece com o Davi do Reverendo Agil. Meu filho tem asma. E aí estava na casa do meu pai. E aí eu falei, Davi, você não vai andar sem chinelo. Ele tinha três anos. Você não vai andar sem chinelo. Aí a hora que eu pego, o Davi está andando sem chinelo. Filho, por que você está andando sem chinelo? Ele olhou assim e falou assim, Porque eu estou na casa do meu avô. O meu avô é o seu pai. O seu pai manda em você. E ele disse que eu posso andar sem chinelo. E você vai ter que engolir essa. Falei, ah, então tá bom, beleza então. Aí eu peguei o Davi pela mão. Falei, pai, vem cá. Senta aí, pai. Vamos conversar. Pensa num pai amado. Era o meu pai. Pai querido. Maravilhoso. Aquele vozão assim. Ele morreu quando meu filho estava com quase seis anos. E ele tem memórias vivas a respeito do avô até hoje. Pensa aquele vozão. Aí eu cheguei lá e falei, pai, tem o seguinte. A Bíblia disse que eu sou o pai do Davi. E eu é que vou prestar conta sobre a educação dele, sobre a saúde dele e tudo mais. A Bíblia não mostra um versículo que diga que em algum lugar deste universo eu perco o direito de ser o pai dele. A Bíblia também diz que eu tenho que respeitar o Senhor. Mas se ao trazer o meu filho para visitá-lo, eu tiver que abrir mão da minha paternidade sobre ele, o que vai acontecer é que o Senhor vai ser convidado a ver o seu neto sempre. Mas lá na minha casa. Porque lá eu não vou deixar de ser pai dele. Se eu tiver que deixar de ser o pai dele aqui dentro da sua casa, o que vai acontecer é que eu não vou vir aqui. Aí ele... Nossa, pensa. E eu falei isso. Eu tremia, gente. Eu suava. Que era meu pai. Meu amado pai. Mas era certo. Então, pai, o Senhor não vai melar a disciplina que eu vou colocar em cima do meu filho. Porque não pode. E é às vezes o que muita gente faz na igreja. Ah, o pastor, o conselho judio de você, irmão, todinho, vai lá alisar. Não faz isso. Porque ele precisa sentir o problema. Ele precisa sentir as consequências do pecado. E aí, então, isso não é falta de amor. Aí meu pai se tocou, falou, não, tudo bem e tal. E dali pra frente virou até uma certa piada em casa. Já pensou, olha o que o Márcio falou pro Senhor Emílio. E não sei o que. Mas funcionou, graças a Deus. Acho que isso ajuda bem você a entender. Tem até um livro que foi publicado que fala sobre a igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. Tem gente que está se sentindo ofendido por ser amado a ponto de ser corrigido. Olha que tempo mais maluco esse em que a gente está vivendo. De novo o Paul Walsh, que fala muito firme sobre isso. Você precisa entender que a pessoa que mais te ama é a que te revelará as maiores verdades. Curiosamente, esse meu pai, que fez isso com o neto dele, dizia pra mim, filho, o amigo é o cara que fala pra você que você está com mau hálito. Já aconteceu de você chegar em casa e olhar no espelho e ter uma alface no dente assim? E você fala, gente, o dia inteiro com esse alface. Eu comi alface no almoço, são 10 horas da noite. Eu não acredito que eu fiquei com esse dente verde o dia inteiro. Porque as pessoas não queriam que você se chateasse, então elas não te corrigiram, elas não te ajudaram. Isso é que é falta de amor. Então, uma das maiores marcas do falso profeta é que tudo que o falso profeta falar vai ser gostoso de ouvir. O falso profeta nunca vai chegar pra você e falar alguma coisa que você tem que mudar. E isso é um perigo. Depois, terceira objeção, a disciplina viola a liberdade. Tem uns pecadores que citam versículos assim, bonitos mesmo, fora de contexto. Mas tem umas desculpas articuladas. Pastor, eu estou cheio do Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Entendeu? E aquilo que a minha consciência não me acusa, pastor. Isso faz parte da minha liberdade cristã. Bom, então vamos entender isso aqui. Existem certas coisas que fazem parte da esfera da liberdade cristã. Exemplos bíblicos. Posso comer carne sacrificada à ídolo ou não posso? É uma discussão de primeiros coríntios. Aí o apóstolo Paulo fala, carne é carne e ídolo não é nada. Se você entendeu que o ídolo não é nada e gosta de comer carne, dê glória a Deus e coma carne. Agora, se tem uma outra pessoa ali do lado que vai ficar escandalizada, por causa do seu amor para com o irmão, que pensa diferente, você não vai comer. Mas comer carne não é pecado. Mesmo a carne sacrificada ao ídolo. Aí vai o pecador profissional e pega esse versículo e diz assim, está vendo? O negócio é só na opinião do outro, mas o outro é que é o fraco na fé e não sei o que e tal. E ele transporta para a categoria do comer carne coisas que a Bíblia já condenou como pecaminosas. Como por exemplo adultério, como por exemplo outras coisas, mas que ele não acha que é pecado. Só que ele se esqueceu de que o comer carne, a Bíblia disse, isso não é pecado. Pode vir a ser dependendo do exercício da sua liberdade. Você não pode aplicar essa regra para coisas que a Bíblia disse que são pecaminosas. E aí quando você fala assim, você está em adultério, ele fala, não, mas isso faz parte da minha liberdade cristã. Não faz. Você não pode aplicar esse princípio indevidamente. E a Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo que fala especificamente da liberdade cristã e que diz assim, tem gente que sob o pretexto da liberdade cristã, se opõe a exigências legítimas dos poderes civis ou religiosos. E essas pessoas, dizendo, eu sou livre, você não tem o direito de me julgar, você tem que respeitar a minha consciência. E se esqueceram de que a consciência tem que estar sujeita à autoridade da palavra, e essas pessoas se fazem sim dignas e merecedoras de censuras e devem ser processadas e visitadas com censuras eclesiásticas. Você é livre dentro daquilo que a Escritura diz que há liberdade. Onde a Escritura falou isso é certo, não tem jeito de dizer que é errado. Onde a Escritura falou isso é errado, não tem jeito de dizer que é certo. A sua liberdade não passa por cima da Escritura. E esse é o problema. Ok? Já falando aqui do versículo da citação do Macarto, citada na outra palestra, Quando você resolve respeitar a liberdade de todo mundo e tolerar qualquer coisa, quem está sofrendo é exatamente a causa da verdade. Depois, pastor, é muito vergonhoso aplicar disciplina eclesiástica. A pessoa que tem o seu pecado exposto lá na frente, quando o conselho fala lá da frente que ela pecou e que ela vai ser disciplinada, é muito humilhante, pastor, é muito vergonhoso. Bom, existem algumas coisas a ser consideradas. Você já parou para pensar o pecado de Davi? O Davi, primeiro, ele não estava indo para a guerra e os reis tinham que ir para a guerra. Depois, ele acordou tarde. Ele estava preguiçosão. Depois, ele não simplesmente viu a mulher tomando banho, ele parou para olhar. Depois, ele mandou chamar a mulher, violou a liberdade dela. Você acha que Bate-seba tinha escolha de dizer não, majestade, muito obrigado? Não era tão simples assim. Depois, ele tentou mascarar o adultério dele, matou o Urias e tudo mais. E quando tudo foi descoberto, o que um homem, segundo o coração de Deus, fez? Ele escreveu pelo menos o Salmo 51, se é que o 32 não foi nesse contexto mesmo, e dedicou ambos ao mestre de canto. Estou fazendo uma poesia aqui sobre o meu pecado e estou mandando cantar. Lá no templo, com os sacerdotes, para todo mundo aprender que o que eu fiz não se faz. Porque a vergonha não é quando eu faço isso. É quando outros seguirem o meu exemplo e fizerem a besteira que eu fiz. Então, faz favor, aprenda com o meu erro, não façam igual. A vergonha está quando outros fazem errado seguindo a mim, e não quando eu sou corrigido. Olha a diferença da perspectiva bíblica. A tal ponto que Davi ora dizendo assim, Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Porque o meu pecado não leve outros a fazer coisa igual. Essa vergonha vai ser muito pior do que a vergonha de constatar que eu fui pecador. Certo? Primeiro Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim, Vocês estão brigando aí na igreja e tem gente que está levando o irmão para o tribunal na justiça. Vocês não podiam resolver isso dentro da igreja? Não tem uma pessoa sábia que julgue isso dentro de vocês aí, dentro do contexto da igreja? É para vergonha de vocês que eu digo isso. Vocês não estão sabendo resolver as coisas dentro da casa de Deus. Você acha que lá no tribunal de Corinto vai ter alguém que entende mais de justiça do que o povo de Deus, que tem a palavra de Deus na mão? Quando vocês não são capazes de promover a justiça com a escritura, a vergonha é sobre vocês. Vergonha é quando não se julga, vergonha é quando não se trata o pecado. A gente está individualizando demais as coisas e pensando só em um, que é aquele que cometeu o pecado. E na vergonha só dele, esquecendo da vergonha que é carregada sobre o nome de Cristo, sobre o evangelho, sobre toda a igreja, que é uma vergonha muito mais importante. Depois, olha o que o J. Adams escreve nesse livro sobre divórcio. A disciplina é um direito e um privilégio dos membros da igreja. Sendo que, entre outras coisas, o objetivo da disciplina é levar uma reconciliação. Pensa, por exemplo, num divórcio. Há uma pessoa, vamos pensar aqui especificamente no caso onde não há adultério, e há só uma parte que quer abandonar a outra. E o irmão que está querendo manter o casamento está agora sendo privado porque a outra parte quer ir embora. Esse irmão aqui tem o direito de ver a igreja correndo atrás daquele para falar volta. Ele tem o direito a esse amparo. E quando aquele ali não é censurado para que ele não seja envergonhado, existe uma vergonha coletiva. Toda a igreja se omitiu para com este. Qual vergonha que é pior? Você percebe como a gente andou individualizando as coisas de tal modo que um direito particular, subjetivo agora, move o mundo inteiro? E para não mexer com um, a gente aceita sacrificar a igreja toda? Não, isso não está correto. Ok? Mas, Jeremias está falando, a profecia de Jeremias. Deus fala com ele, nem intercede por esse povo, Jeremias. Porque, você não está vendo o que eles andam fazendo? Acaso, é a mim que eles provocam a ira e diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? O povo está caindo em toda idolatria, caindo em idolatria. E Jeremias está condenando aquilo. É vergonhoso o quê aqui? É vergonhoso ter um profeta que fala com o povo, ou se olhar a própria situação do povo e ver que esse povo peca, 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 e não se arrepende? Quem está sendo envergonhado? Quem está causando vergonha? O Jeremias que condena o pecado, ou o povo que peca? Nós precisamos pensar bem a respeito de onde estão os nossos valores e referências. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Esse é o resultado. As pessoas perderam a noção do que é que deveria causar vergonha. Vergonha devia ser quando eu pequei, e não quando eu me arrependi, fui corrigido e estou disposto a acertar. A vergonha era antes, e não agora. Quando eu estou corrigindo, quando eu estou voltando, aí sim. E quando eu não corrijo? Jeremias está dizendo, aí que você vai ver a vergonha no dia do juízo final. Porque pecou e não correu atrás da correção. Ok? Você quer ver exemplo disso? Quando não tem uma igreja com oficiais constituídos com o poder das chaves. Quando a igreja tem dono. Você sabe que tem igreja que tem dono, né? Eu já vi anúncio no jornal, vendo igreja. Você já viu isso? Eu tenho alguns recortes de jornal. 120 cadeiras, bateria, tantos membros dizimistas, arrecadação assim. Estou vendendo. Isso infelizmente existe. Eu tenho um recorte de jornal lá. Ok? E tem igreja de gente que é o dono da igreja. Te dou um exemplo. Eu estudava no seminário de música, lá no JMC, quando eu tinha o curso de música, minha professora de piano não era cristã. Era uma excelente pianista que dava aula de piano para mim. E ela um dia chegou e começou a fazer perguntas para mim, porque eu fazia o curso de teologia ao mesmo tempo. E ela falou, como é que faz para ser pastor? Na hora que eu comecei a explicar para ela, ela ficou assustada. Ela falou, mas demora tanto? Eu falei, demora. E então o moço do táxi está enganado. Eu falei, que táxi? Não, eu que vim para cá hoje de táxi. E aí o taxista começou a puxar conversa e ele, quando eu falei para ele que vinha no seminário, ele começou a me perguntar como é que era o estudo e tal. Eu falei que eu não sabia, por isso que eu estou te perguntando. Ah, é, é. Mas é, e por que que ele está interessado em quê? Não, ele disse que o táxi está dando pouco. Ele quer abrir uma igreja. Entendeu? Quem abre uma igreja assim, quem é o dono da igreja? É ele. Bom, então vamos falar. E se esse cara pecar e arrumar outra mulher, quem que expulsa ele da igreja? Ninguém. Aí é que está a vergonha. E só para citar um exemplo histórico, teve um certo cidadão que colocou um monte de dólar na cueca e foi viajar para Miami e foi preso lá. E o problema é que não tem ninguém com o poder nas chaves da igreja, que é dele e não de Cristo, para botar ele para fora. Isso é que é vergonha para o evangelho. É isso que faz com que, por exemplo, quando um pastor presbiteriano vai alugar apartamento, ninguém queira alugar para ele, ou queira um monte de meses de depósito adiantado. Por quê? Porque isso está envergonhando o evangelho. É isso que faz com que quando eu pergunto, você é evangélico? Não, eu sou presbiteriano. Do Brasil. Às vezes ainda precisa ser mais específico ainda, porque tem um monte de igreja que carrega o nome de presbiteriano só para emprestar algum status e não resolve muito. Olha aqui as charges que você tira da internet. E esses dólares aqui na Bíblia, o senhor é um milagre? E ele fala, não, a Bíblia é o nosso tesouro, nós somos da igreja enriquecer em Cristo. Isso é a vergonha. Quando podem falar isso sobre nós, é vergonha. Quando esse cara peca e não é corrigido, e ninguém fala nada a respeito disso, aí é que está a vergonha. Por quê? Porque a disciplina é para formar o discípulo. Já falamos lá na outra palestra. E se você não está corrigindo a pessoa, ela está solta, está entregue aos seus pecados. Ah, isso é vergonhoso demais. O comentário que foi feito no blog Tempor Amores, que é do reverendo Augustus, reverendo Mauro, do presbítero Solano. Tinha um texto lá sobre disciplina, veio uma pessoa e postou depois assim. O faltoso que é humilhado em público some da igreja. Apostata. É pronunciada disciplina e dá início ao falatório. O objetivo maior é a recuperação do faltoso e, em paralelo, a manutenção da pureza da igreja. Creio que nenhum dos dois objetivos são alcançados. O faltoso abandona a igreja pela vergonha e a pureza fica prejudicada pela fofoca e pela soberba. Essa é a leitura equivocada da coisa. Como é que responde para esse camarada? Primeiro, o faltoso só será objetivamente humilhado no caso de erro grosseiro ou de dolo da igreja. Por isso que a gente falou, vamos orar pelo conselho, vamos orar pelo processo de disciplina. Por quê? Porque há muitos freios bíblicos e constitucionais para que uma disciplina seja aplicada da maneira correta. Acontece de que se cometer erro grosseiro? Acontece. E quando isso é feito? Graças a Deus, existem instâncias superiores na igreja presbiteriana para a qual você pode recorrer. O conselho me disciplinou sem sequer perguntar para mim se o que eu fiz mesmo, se era eu, se não era. Eu confundi o... como é seu nome? Eu confundi o René com o Renan. Vocês sabem por que eu confundi. A hora que eu cheguei aqui e falei, Renan, aí eu olhei bem e falei, não, não é o Renan. Aí, de repente, o René fez alguma coisa, eu fui lá e dei uma bronca no Renan e disciplina no Renan. Aí o Renan falou, nem fui eu, pastor. Ele não tive a chance de me defender. Ele pode recorrer ao presbitério, tem sino, tem supremo concílio para isso. Na igreja presbiteriana. É importante, inclusive, falar isso. Mas, muitas vezes, nesse mundo de portabilidade, tem gente que não gostou de A ou B e tal, e corre para outras igrejas. Aí vai descobrir lá na outra igreja, que quando o pastor tomou uma decisão e você não gostou, não tem para quem reclamar. Eles não entenderam a importância de um governo eclesiástico escalonado em concílios sobrepostos. E só vão perceber isso quando vem injustiças flagrantes sendo cometidas lá e não tem para onde você reclamar. Certo? Então, só vai haver humilhação do faltoso se o conselho errar. Quando você segue a disciplina correta, você está cuidando dele para o bem dele. Depois, o faltoso pode se sentir humilhado. A gente não consegue impedir as pessoas de se sentirem como entenderem que devam se sentir. Mas elas podem se sentir daquele jeito, corretamente ou equivocadamente. Então, se você... Ah, eu fui muito humilhado, pastor, porque eu fui disciplinado. Não, peraí, então vem cá. Você foi humilhado por ser tratado como filho? Você foi humilhado por ter sido afastado do pecado? Você foi humilhado por acaso, porque pessoas te amaram o suficiente para te confrontar? Você está se doendo à toa. Para falar bem português atual, você está muito mimimizento. Muito mimimi. Você não foi humilhado. Você foi amado. Vamos responder isso. Depois, o falatório. Tem gente na igreja que ficou falando tal. Esse tipo de consideração também nos fez colocar naquele modelo de anúncio de disciplina eclesiástica mais um item lá. Além de dizer, igreja, tome cuidado para não adotar um de dois extremos. O primeiro de gelar o irmão e o segundo de deixar a disciplina dele toda confortável. Seriam dois erros. Evitem um outro erro. O de começar a falar sobre esse assunto e de fazer fofoca. Então, quando eu anuncio uma disciplina, eu digo, você pensa que está em pé? Então, veja que não caia. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Lá não quer dizer palavrão, não. Quer dizer qualquer coisa que não contribua para edificação. Então, eu digo, você está autorizado a conversar com outros irmãos que não estão presentes agora, no momento de anúncio, para dizer, tal, o irmão foi disciplinado, porque fez isso, porque fez aquilo e tal. Você quer entender mais alguma etapa do processo? Você pode procurar um presbítero e dentro daquilo que for legítimo te comunicar, resguardados os detalhes processuais, ele pode te ilustrar. Caso contrário, ore pelo conselho e guarde-se para que você não caia também. E já aconteceu de eu precisar da bronca, em oficial, até do conselho que vazou a informação. E precisa. Dá para entender um negócio desse? Por exemplo, tinha um detalhe lá num determinado processo que só os presbíteros sabiam. Um dia um determinado membro da igreja chegou para mim e falou assim, ah, pastor, aconteceu isso lá? Eu parei na hora e falei assim, como é que você sabe? Pensa num cara moreno ficar branco. Branco. Gelou. Falei assim, agora irmão, você precisa me contar, porque você não tinha como saber disso sem ter vazamento no conselho. Aí ele ficou branco. Eu falei, ó, e você pode contar aqui ou pode contar lá no conselho, porque a constituição da igreja me dá o direito de te chamar lá e te obrigar a falar. Aí ele respirou bem e falou, foi o presbítero tal. Beleza, terminou. Eu cheguei no presbítero tal e falei assim, o senhor falou para o fulano de tal, isso, isso, isso. É, é, ok. O senhor saiba, o senhor não tem o direito de fazer isso. Dele uma bronca. Ele ficou vermelho, pediu perdão, reconheceu que errou, chegou na reunião seguinte do conselho, conversando com todos os presbíteros. Ó, não pode vazar. Vai acontecer de nunca vazar? A gente sabe, é ser humano. Mas agora isso me levou também a uma outra medida. Toda vez que vai começar um processo eclesiástico, eu paro, falo, isso aqui não sai. Isso aqui não sai daqui desta sala. Isso aqui não é para conversar com a esposa. Esse é um ônus difícil de ser presbítero, viu? Às vezes você está lá e está vendo uma situação de um jovem. Pensa num jovem na igreja que você pegou no colo. Pensa numa moça da igreja que você é presbítero, você está lá há 20 anos, 30 anos, você pegou a menina no colo, você viu ela crescer e tal, não sei o que, e de repente você está sabendo de um pecado, você vai para casa com o coração quebrado. E não pode falar daquilo com a esposa. Não pode. E ore pelas esposas dos presbíteros, pelas esposas dos pastores. Precisa ter muita compreensão. Às vezes eles chegam em casa às 11h30, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, cuidando desses assuntos. E tem muita esposa de presbítero que se amargura. Sai desse negócio. Você só dá trabalho. Olha, pensa que se você tem uma igreja santa e pura para você ir, é porque homens que Deus chamou igual ao seu marido estão fazendo esse tipo de sacrifício para você ter um jardim onde as flores vão crescer com tranquilidade. Louve a Deus e ore para que seu marido nunca desista dessa função. Ao invés de ser amargurada, mal-humorada. Entendeu? Pode acontecer, pode acontecer. Mas se acontecer, precisa ser tratado. Então, ninguém está dizendo que esse sistema é a prova de falhas, que todos os pastores, que todos os presbíteros sempre aplicam disciplina do jeito certo. Às vezes erros são cometidos. Mas quando eles são cometidos, até mesmo as autoridades que aplicaram disciplina estão sujeitas à disciplina também. Ok? E não é por causa desses erros cometidos que a gente vai deixar de aplicar a disciplina eclesiástica. Depois, juntando naquela, os líderes são imperfeitos. Aí vai o pecador profissional e fala assim, Jesus mesmo falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Gravei um vídeo lá para o seminário, dizendo, Quem é que pode atirar a primeira pedra? Um título bem provocativo. E eu vou dizer para você, eu posso. Aí você fala, credo, esse pastor está se achando. Então vamos explicar, né? Como é que funciona isso? Quando você lê o texto de João 8, você percebe claramente que as pessoas não estavam preocupadas em cuidar do adultério daquela mulher. Os escribas e fariseus queriam pegar Jesus. E aí o processo já nasceu viciado, ele já nasceu manchado. Porque a intenção não era purificar Israel do adultério, a intenção era matar Jesus. Porque se a intenção fosse purificar Israel do adultério, o homem que estava deitado com aquela mulher tinha vindo junto. Já começa por aí. Depois, se você ler o contexto de João 7, os fariseus mandaram guardas para prender Jesus na festa dos tabernáculos. E os guardas voltaram, dizendo, não deu para trazer esse homem. Por quê? Porque nunca ninguém falou que nem ele. Vocês precisam ir lá escutar, o cara é de Deus. E aí os fariseus falam, já se tornaram deles também. Vocês não sabem nada dessa lei de Deus. Essa plebe que não sabe da lei de Deus é maldita. E aí Nicodemos levanta uma pergunta que marca todo o contexto. Nicodemos, aquele que já tinha ido conversar com Jesus no capítulo 3 de noite, Jesus falou para ele até o versículo de João 3,16, toda aquela história. Ele falou assim, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que foi que ele fez? E Jesus mais para frente vai dizer, vocês julgam segundo a aparência, eu julgo segundo a reta justiça. Está ficando claro que o contexto de João 7, 8 e 9 é julgar corretamente. E aí então você pega isso tudo e vai lá para o caso da mulher adulta outra vez. Eles pegaram só a mulher e perguntaram para Jesus, taca pedra ou não taca pedra? Alternativa A, Jesus fala, apedreja sim. Aí eles falam, beleza. Eles correm lá nos romanos e falam assim, ó, todos os israelitas aqui são escravos de Roma. E Jesus está mandando matar escravo de Roma. Ele está acabando com o patrimônio de vocês, vão deixar? Aí os romanos iam chegar lá e falar, Jesus, você está mandando matar gente que é nossa? Aí prendia Jesus. Mas se Jesus falou assim, não, não toca pedra não. Eles corriam lá no sinédrio e falavam assim, ó, esse rabino aí está dizendo que não é para aplicar deuteronômio não. Vocês vão deixar? Quer dizer, se Jesus fala apedreja, eles correm para os romanos. Se Jesus fala não apedreja, eles correm para os judeus. De qualquer jeito, Jesus estava mal. Só que uma das coisas mais legais da Bíblia é ver que quem tenta pegar Jesus na curva sempre se lasca. Não dá para pegar Jesus de jeito nenhum, né? É maravilhoso, as invertidas que Jesus dá, né? E aí então, Jesus está lá escrevendo com o dedo e tal, está nem preocupado. Aí Jesus levanta e fala assim, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E aí é que fica o negócio. Se a gente tentasse interpretar como os pecadores interpretam, existe algum ser humano sem pecado? Existiu só o primeiro Adão e o segundo. Então a única pessoa no mundo que podia tacar pedra seria Jesus. E esses dias eu vi uma charge católica, né? Porque os católicos acreditam que Maria nasceu na concepção imaculada de Maria, imaculada conceição. E aí eu vi uma chargezinha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, daqui a pouco vai uma pedra na testa da mulher. Aí Jesus olha para o lado e fala, valeu mãe. Como se Maria tivesse tacado uma pedra. Imagina, é uma questão complicada porque está brincando com Jesus e brincando com Maria. Mas se você parar para pensar, ninguém, ninguém podia tacar pedra. Porque o Jesus não ia tacar pedra. A Maria não é sem pecado, sobrou quem? Não sobrou ninguém. Não, a ideia de Jesus é diferente. Quem que parou e desistiu da ideia em primeiro lugar e começou a deixar a pedra no chão e foi embora? Os primeiros a se retirarem foram os mais velhos. E por que isso? Quando você lê lá em Deuteronômio, vários textos de Deuteronômio estão dizendo que quando era para apedrejar alguém, para purificar Israel do adultério, os anciãos, que são inclusive aqueles que precedem os presbíteros na igreja hoje. Que presbítero quer dizer ancião. Os anciãos deveriam supervisionar o processo de apedrejamento e apedrejar para a glória de Deus, ouvindo testemunhas, estabelecendo todos os fatos e coordenando a execução de um adúltero. Então Jesus falou, tem que ficar bem claro, segundo a lei de Moisés, que quando alguém for apedrejado, os mais velhos estarão coordenando o processo para dizer, não tem ninguém aqui com birra, não tem ninguém aqui com perseguição política, estamos fazendo isso para a glória de Deus e limpos de pecado neste julgamento. O pessoal estava limpo de pecado no julgamento da mulher adúltera? Não, eles queriam pegar Jesus. Então quando Jesus fala, quem não tem pecado, não é quem nunca pecou, é quem está isento nos seus ânimos na hora de tacar a pedra nessa mulher aqui. Esse é o pecado que era para não ter, para poder tacar a pedra. E aí os primeiros que percebem, nós estamos pecando aqui, nós não estamos querendo a justiça de Deus, nós queremos pegar Jesus, foram os mais velhos. E eles começaram a deixar a pedra e ir embora. E quando Jesus falou para ela, nem eu, cadê os teus acusadores, ninguém te condena? Nem eu te condeno? Não é como se Jesus dissesse assim, você adulterou, mas tudo bem, eu não vou falar nada sobre isso. Porque o verbo grego ali é o verbo catacrino. E condenar ali é uma condenação judicial. Eu não tenho elementos para estabelecer contra você um processo judicial adequado e isento. Por isso, desta vez, eu não vou te condenar. Mas não pegue mais. Vai e não pegue mais. Porque se houver uma hora em que você puder ser condenada mediante um processo legítimo, eu defenderei que você seja pedrejada. Olha que coisa. Então se esse texto é bem interpretado, Jesus nunca falou que ninguém merece escapar de qualquer coisa. Está certo? Isso me consola também no fato de que até mesmo o Senhor Jesus, Deus onisciente, onipotente, onipresente, enquanto homem, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, esteve limitado como homem que era a não condenar alguém por falta de elementos processuais cabíveis. Então quando chega alguém e fala assim, pastor, a gente sabe que fulano de tal está fazendo coisa errada. A nossa lei bíblica e eclesiástica diz, a gente precisa provar para poder condenar. Não tem como provar. Então eu vou ler João 8 e vou me consolar. Eu não tenho como condenar essa pessoa de maneira legítima. Eu vou orar para que a justiça de Deus se manifeste o quanto antes. Mas se não houver oportunidade dela se manifestar aqui, vai chegar um dia, lá no juízo final, que tudo que ela fez vai aparecer no telão e ali não tem escape. Deus vai fazer justiça. Cedo ou tarde, Ele vai fazer justiça. Certo? Então, essa ideia de que os líderes da igreja são imperfeitos, eles têm pecado, ninguém pode tacar a primeira pedra, é coisa de quem não interpretou adequadamente o texto de João. E mais, quando você foi lá na frente fazer profissão de fé, você jurou, voto solene diante de Deus, que você se submeteria às autoridades da igreja enquanto elas fossem fiéis à palavra de Deus. E não enquanto elas fossem impecáveis, porque elas jamais seriam impecáveis. Então se a disciplina que está sendo dada sobre você é sobre um pecado que você realmente cometeu, o processo é legítimo, os trâmites são adequados, o melhor que você faz é se submeter. Certo? Se os líderes precisam ser fiéis à Escritura para então requererem a sua obediência, quando você obedece a esses líderes pecadores, na verdade você está obedecendo a Cristo. Fala assim, eu não vou obedecer a líderes imperfeitos, mas o que os líderes imperfeitos pedem de você está em conformidade com aquilo que o líder perfeito te pede? Sim. Então você não está obedecendo pastor nem presbítero, você está obedecendo Cristo. Então para de usar desculpa esfarrapada. Os próprios líderes fizeram o mesmo juramento que você fez e estão sujeitos à mesma disciplina que você. Os líderes cometeram algum pecado? Sim. Ele é passivo de falta? Sim. Pois que sejam corrigidos. Já aconteceu de eu ter processos na igreja onde no meio do caminho que um irmão pecou, um oficial errou junto. Na hora de tratar o assunto, deu vazamento, contou para quem não devia. Eu já acabei de citar um exemplo aqui. Tem outros de oficiais que não procederam segundo a piedade, segundo a justiça. Foram censurados também. E precisa ser assim. Senão a gente só corre atrás do cachorro pequeno, não corre atrás do cachorro grande, e aí todo mundo fica, ah não, aqui nessa igreja para ser disciplinado, para evitar ser disciplinado tem que ser eleito oficial. Não. Todo mundo está sujeito. Ok? Depois, quando você prometeu obediência àqueles líderes, você sabia que eles eram pecadores. Você não pode chegar agora e falar assim, não, eu prometi obediência a esses líderes e me sujeitar à disciplina da IPB, só que agora que eu estou sendo disciplinado eu não quero. mudei de ideia. Entendeu? Isso é muito comum. Muito comum você ver irmãos, irmãos, né? Às vezes é difícil até chamar de irmão. Gente que está na igreja e quando é denunciado entra com a carta de exclusão. Queria ser membro da igreja, usufruir dos privilégios, dos direitos de membro até o último minuto. Quando era para ser confrontado, pede para sair. Só que a gente viu o quanto isso foi considerado imoral o Brasil inteiro quando Antônio Carlos Magalhães era deputado federal e usufruiu das regalias de ser deputado até a última hora e quando percebeu que ia perder a elegibilidade porque ia ser condenado, renunciou. Você lembra disso? E a gente olha e fala, isso está errado. Pois é, está errado também. Você querer ser membro da igreja com todos os privilégios até a hora em que a igreja quer te disciplinar. tanto é que existe um dispositivo na nossa Constituição que diz você pode conceder transferência ou exclusão para todo mundo, mas se houver uma denúncia, uma queixa contra um irmão e começou um processo, isso trava. Só vai sair depois de resolver essa questão. Ok? Ah, os meus juízes se acham no direito de me julgar. Vocês são muito metidos, vocês são muito arrogantes. Vocês pensam que são melhores do que eu. Não, a arrogância verdadeira é não considerar pecado aquilo que Deus condena. Por isso que Paulo falou que os coríntios que não expulsavam o malfeitor de entre eles eram jactanciosos e soberbos. O orgulho e a vaidade está quando a gente vê o pecado e fala assim, Não, eu sei que Deus mandou, mas nesse caso aqui não é a melhor solução. Eu tenho uma ideia melhor. Isso é que é ser orgulhoso. O ser orgulhoso não está no fato de que Ah, eu preciso condenar o seu pecado e aí então a pessoa diz Ah, você me condena porque se acha muito melhor do que eu. Não. Eu me acho no dever de obedecer a revelação de Deus e por isso eu vou precisar te condenar. Por isso eu vou precisar aplicar disciplina. A igreja tem o dever de julgar. Outros dizem, Só Deus me julga. Só Deus me julga. Mas foi o próprio Deus quem instituiu a disciplina eclesiástica. Você acredita que Jesus é Deus? Sim. E você acredita que o que está na Bíblia foi Jesus que falou? Sim. Então pronto, Jesus mandou julgar você. E deu esse poder para as autoridades da igreja. Argumento falha. A autoridade de Cristo está no poder das chaves e naquele versículo que nós vimos na outra palestra. Onde tiver dois ou três no meu nome, ali eu estou no meio deles. Se você vai a 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso no capítulo 5. Vocês ainda deixam aí o homem que eu mandei tirar daí porque está dormindo com a mulher do pai dele? Porque eu já sentenciei. Como se eu estivesse reunido vocês e eu e o meu espírito, que tal pessoa fosse em nome de Jesus expulso. É evidente que Paulo está pensando em Mateus 18. É para reunir a minha autoridade, a autoridade da liderança, o nome de Jesus e botar para fora o mau feitor. Então Deus está julgando quando o conselho está julgando. Especialmente quando o conselho está julgando de acordo com a palavra de Deus. Outra objeção. Ah, mas aí a igreja não fica em paz. As opiniões das pessoas se dividem. Nem todo mundo vê isso com bons olhos e tudo mais e tal. Viola a paz da igreja, disciplina. E esse irmão do passado aqui, J.C. Riley, que era um bispo, acho que era metodista ou anglicano, agora não tenho certeza. Ele diz assim, manter a verdade de Cristo na sua igreja é muito mais importante do que manter a paz. Mas quem foi que disse que deixar todo mundo contente é o ideal da igreja? O ideal da igreja é deixar todo mundo santo. Santo. Sabe aquela coisa? Eu, reverendo Daniel Santos, meu professor de Antigo Testamento no mestrado, contou para mim uma história que eu nunca mais esqueci. Ele disse que ele estava mudando de cidade lá nos Estados Unidos, de uma onde ele fez o mestrado para a outra onde ele ia fazer o doutorado. Aí ele alugou um caminhão, que lá você não contrata a empresa de mudança, você aluga o caminhão, você carrega e tal. E aí ele foi dirigindo o caminhão e os irmãos da igreja foram levando a família dele num outro carro atrás. E quando ele estava chegando na cidade ele entrou no lugar certo e o irmão que estava vindo atrás entrou no lugar errado. E aí, quando o irmão entrou no lugar errado, ele já percebeu, ele já ficou meio assim preocupado, né? Ele falou, não, peraí, vou ligar o ar-condicionado aqui, vou pôr uma música para vocês e tal. Tem um posto ali que tem um biscoitinho e tal, perdeu o desvio, o primeiro desvio. Aí quando ele perdeu o primeiro desvio, ele falou, tem um negócio aqui no porta-luva, tem uma alfada ali atrás e tal, perdeu o segundo desvio. E aí a esposa do reverendo Daniel chegou para o motorista e falou assim, pelo amor de Deus, pare de se preocupar se você está me dando uma viagem confortável e comece a se preocupar se você sabe me levar para o lugar certo. Olha a filosofia dessa frase. Pergunta, irmão, você quer ir de jegue para o céu ou de primeira classe para o inferno? É isso! Então, a disciplina viola a paz. E quem falou que a paz dentro da igreja é o primeiro objetivo nosso? O primeiro objetivo nosso é a santidade. Então a gente tem que entender certas coisas aqui. Tá certo? Olha o que o Riley falou depois em outro lugar. Unidade e paz são coisas muito agradáveis, mas elas são demasiadamente caras se forem compradas em detrimento da verdade. Não estou disposto a vender a santidade da igreja por um pouco de paz. Até porque, quando você cede um pouco aqui para obter paz, inflaciona. O preço da paz na próxima situação é mais caro. A gente não está afim de fazer isso, não. Aí tá bom, você já entendeu. Queimou todas as desculpas. Se sobrar alguma, depois você pode me falar, que eu junto na lista ali. É capaz de ter, viu? Certamente tem mais, mas eu apresentei aí acho que oito desculpas, né? Deixa eu ver aqui. Foram sete. Agora vamos aos obstáculos à prática saudável da disciplina eclesiástica. Cultura Brasileira da Impunidade. Quem já viu isso? Tinha cinco carros estacionados aqui na fila dupla. Veio o marronzinho e só multou o meu. Ah, perseguição. Não é assim? Já aconteceu. Já aconteceu de eu ver assim, pastor, o senhor está me disciplinando aqui por causa que eu fiz isso? Vou te contar um negócio antes de você chegar nessa igreja, fulano fez isso, cicrano fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso. Por que sou eu? Qual que é a resposta que tem que dar para esse pecador profissional? Fala assim, aleluia, irmão. Glória a Deus. Os outros pecaram e não foram amados e nem corrigidos. Você está tendo esse privilégio e essa bênção. Oremos. Você é mais feliz do que todos os outros porque eles pecaram e não foram corrigidos. Você está sendo corrigido. Olha que bênção. Dá para entender? Olha lá, Hebreus. Se você está sem correção, você é mais bastardo, está mais para bastardo do que para filho. Então, vamos prestar atenção nisso. Por que eu não bato no filho da vizinha? Porque não é meu filho. Agora o meu filho fala, o filho da vizinha fez isso, o senhor não bateu nele, eu fiz, o senhor está me batendo. É porque eu amo você. E você é meu filho. Ele deveria ficar feliz por isso. Depois, líderes com medo da impopularidade. Essa figurinha aí é um barato. Reverendo Hernandes tem uma história que ele conta do cara que foi pregar numa igreja e aí ele estava sentado naquela cadeira. E a senhora que ele levantou para ir pregar, um grudou na calça dele e falou assim, Pastor, não prega sobre perdão não. Porque tem uma rixa aqui dos professores da escola dominical com o superintendente, o povo se odeia. Aí ele andou mais um pouco e grudou outro. Pastor, não prega sobre dízimo não, que o cara mais rico da cidade aqui é da nossa igreja, mas ele não dá dízimo. Aí ele andou mais um pouco. Pastor, não prega sobre adultério não, porque tem um cara aqui que está não sei o que e tal. Aí ele chegou no puto e falou, gente, eu nem sei o que eu vou pregar agora. Aí um gritou lá no fundo, prega sobre judeu, aqui não tem nenhum. Aí o cara fica assim, se eu aplicar disciplina, o maior dizimista já avisou que ele vai embora. Se eu aplicar disciplina, aquele irmão que está mais preocupado com as programações de esporte na UBA, porque o filho dele precisa crescer, porque tem muita energia para gastar, vai ficar chateado. Sabe, o líder sabe que ele vai perder popularidade. E é uma hora em que muitos líderes sucumbem. O líder precisa ser um cara muito bem resolvido, gente. Precisa ser um cara muito bem resolvido. E de preferência, que a escritura fala sobre casamento, tão bem casado, que ele aguenta chegar na igreja e tomar tanta burdoada, na hora de chegar em casa ele está acolhido. Porque imagina o cara tomar bomba, bomba, bomba na igreja, chega em casa e toma bronca da mulher. Ele não aguenta. Ora pela esposa do pastor. Verdade, né, irmã? Tem que chegar lá. Ele fez tudo que é certo aqui. Todo mundo peitou o pastor. Aí que ele chega em casa, ele está sendo acolhido ali. Ele tem alguém que está apoiando. Claro que o maior apoio é sempre o de Cristo, mas a esposa é uma bênção de Deus no coração ferido do pastor. Não tenha dúvida. Eu tive uma situação no meu ministério, que foi uma das mais decisivas para Deus me usar nesse ministério de tribunais. Foi onde tudo começou. Onde estava todo mundo dizendo para mim, não faz isso, vai dar errado, não sei o que. E a santa da minha esposa chegou e falou para mim, vai lá e faz o que Deus está mandando. E eu dizendo assim, você sabe que se eu fizer exatamente isso eu vou perder o emprego. E a nossa filhinha que está com 10 meses não vai ter leitinã de 40 reais a lata para tomar. Ela falou, isso é problema de Deus e não seu. Por isso que eu amo aquela mulher. Entendeu? É isso. É isso que precisa acontecer. Então, você não pode ter medo da impopularidade. Você não pode ter medo de perder trabalho voluntário. Não, o cara está meio... Essa história é tão comum, triste. O cara está desmunhecando, está postando foto com os carinhas num ambiente meio estranho, parece que é homossexual, mas é um regente de coral tão talentoso. E aí a gente não confronta ele, porque a gente está com medo de perder o coral. Gente, é preferível não ter coral na igreja, é preferível não ter piano, é preferível cantar a capela, é preferível cultuar embaixo da ponte. Mas fazer isso santo. Fazer isso santo. Está certo? Não pode ter medo de perder trabalho voluntário, não. Tem um animalzinho chamado arminho. Não é o arminho, o arminiano não. É o arminho com NH. Já ouviram falar? É uma espécie de raposinha. E ele aparece muito nas fotos das rainhas da Inglaterra. Por que ele tem a pele marrom durante a maior parte do ano, mas no inverno a pele dele é branca? Porque como neva, a camuflagem dele é branca. Ele troca a pelagem e fica branquinho. E é quase impossível você ver um arminho andando por cima da neve, porque ele é tão branquinho que você não percebe. E ele sabe que o segredo da sobrevivência dele está na brancura da sua pele. E como é que os caçadores pegam esse animal? Encontrou uma toca de arminho, eles vão lá e reviram a neve e sujam com o barro que vem de baixo todo o caminho em volta da toca. Só deixa uma entrada. O arminho passa pela entrada e na hora que ele vai entrar na toca, ele percebe que a toca ficou obstruída. Que não dá para se esconder na toca. E nesse momento o caçador parou exatamente pelo buraco onde o arminho passou. Ele não tem jeito mais. Ele não pode entrar na toca e se ele for escapar para qualquer outro lugar, ele vai passar pela terra e vai borrar a camuflagem branquinha dele. O arminho prefere morrer na mão do caçador do que sujar a pele. A gente devia ser assim. A gente devia preferir perder a igreja do que ter uma igreja suja. Uma igreja que não seja santa. A gente devia preferir... Você não quer viver em santidade? Não. Vai embora então, irmão. Vai embora porque Jesus não está preocupado se vamos pagar a conta de luz, se vamos pagar o aluguel, se vamos ter isso ou aquilo. Jesus quer saber se nós somos um povo santo. Certo? Nós não podemos pensar de outra maneira. Uma das coisas que tem dificultado é o negócio chamado portabilidade gospel. Olha quanta denominação. Isso aqui é para falar pouco. Você sabe que tem mais de 4.500 denominações evangélicas no Brasil, né? Tem igreja do cuspe sagrado, a igreja de Jesus vem e você fica. Tem igreja de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Você quer rir, você pega esses nomes e vai vendo. Igreja evangélica do arcanjo Gabriel. Tem de tudo que você possa imaginar. E aí o camarada fala assim, ah, vai me disciplinar? É, vou para outra igreja lá. Eu já escutei isso. O pastor até falou para mim que se eu for para lá, os três primeiros meses, o dízimo é 8% só. Olha as coisas. Tem problema. Sabe? Promoção. Aí, olha o que o menininho fala aqui, ó. Pastor, agora com a portabilidade eu vou mudar de igreja. Por quê? Porque você quer me disciplinar lá e eu sou bem-vindo do jeito que eu estou. Lá isso aqui, que você está me censurando, eles não consideram pecado. Então eu vou. E aí às vezes o pastor fala assim, mas o meu relatório no presbitério, a igreja diminuiu, o conselho vai ver como. É a hora em que nós temos que estar firmes para dizer, importa-me santidade acima de qualquer coisa. Certo? Por que nós devemos praticar a disciplina eclesiástica? Bom, esse aqui já é um slide meio repetido da palestra anterior, né? Então eu não vou me dedicar muito aqui não. Só quero ler aqui o texto de 2 Timóteo 2, 24 a 26. Pedir ao reverendo Agel, por favor, lê aqui no microfone. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Você nota que, ao falar sobre o contexto de disciplina, é necessário. Não é negociável isso, não é facultativo. Trata-se de uma obrigação inegociável. Então, quando a gente compara o texto da Confissão de Fé com o texto do Código de Disciplina da IPB, a gente vê, a disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos ou faltas, promover a honra de Deus, promover a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e promover o bem dos culpados. Por isso que, em alguns momentos, a gente vai precisar voltar o nosso raciocínio para esses documentos que refletem com muita tranquilidade o ideal bíblico, porque se a gente se concentrar apenas em um dos elementos, a gente pode se sentir autorizado a não aplicar a disciplina. Que é aquela questão, os caras já foram embora mesmo, já não estão mais aqui. Por que você vai mexer com isso? Porque, se alguém pensar assim, já divorciou mesmo, o casamento não vai voltar, que benefício que vai ter? A disciplina não vai mais resolver. Não vai em termos. Porque vai ter gente agora que vai falar assim, ah, então se eu me disciplinar, o máximo que vai acontecer é uma sensação de mal-estar? Saiu barato assim? Vou me sentir encorajado. A parte que era culpada no divórcio, está saindo e de repente encontra um outro lugar e se sente autorizada a casar com a benção de Deus, quando Deus não abençoa isso. A parte que era inocente não ficou protegida por uma sentença de um tribunal eclesiástico adequadamente constituído, dizendo, você é inocente desse divórcio. Se você contrair novas núpcias, Deus autorizará você a fazer isso. Você não tem proteção de ninguém ali. Certo? Então, todos esses motivos precisam estar constantemente diante dos nossos olhos para que a gente, ao aplicar a disciplina, não se esqueça de nada deles e não esteja sucumbindo a esse monte de apelo, de desculpa esfarrapada e de obstáculos que estão sendo colocados para a disciplina. Há muitos que esperneiam. Esperneiam. E você ouve vários desses argumentos e precisa combatê-los antes de conseguir que a pessoa entenda, e nem todos vão entender, o quanto disciplina é necessária e útil. Bom, por último, esse assunto tão delicado compensa? Será que depois que a gente aplicar a disciplina, alguns foram embora, outros pararam de trabalhar, outros pararam de dar o dízimo, pastor perdeu a popularidade, a pessoa não corrigiu a vida, você acha mesmo que compensa? É como vão argumentar conosco os chamados pragmáticos. Pragmático não quer saber se está certo, ele quer saber se funciona. Dá para entender a ideia? Um pragmático que chega no mecânico e fala assim, está acendendo aqui a luz do painel da injeção eletrônica. Ele pode não gostar de um mecânico que virou o motor do avesso, examinou tudo, trocou peça, mas não achou o problema da injeção eletrônica, mas a lâmpada continua acendendo. E de repente esse mesmo pragmático vai em um outro cara, o cara nem abre o motor, mas vai lá e tira a lâmpada do painel. Aí a lâmpada para de acender. Ele é pragmático e fala, pronto, resolveu o meu problema, não tem lâmpada acendendo, mas o problema no motor está lá ainda. Um tentou resolver, o outro só tentou apagar a lâmpada. O que a gente quer fazer? Compensa. E aí neste artigo da editora Fiel, se vale a pena, quais são os custos e benefícios da disciplina eclesiástica, ele diz assim, o que a gente perde se não aplicar a disciplina? A gente perde a bênção de Deus. Deus falou que vai visitar em julgamento, em ira, as igrejas que não aplicam a disciplina. A gente perde os membros abatidos. Sabe aquele pessoal que estava meio desanimado? Aí ele olha para o lado, vê que está todo mundo fazendo igual, ele fala, eu acho que está certo, eu acho que é essa pegada mesmo. Ele se sente autorizado a continuar assim. E os membros fiéis? O membro fiel olha e fala assim, para que eu estou fazendo tudo certo, se o outro está fazendo tudo errado, não acontece nada com ele? Nós perdemos também. Nós perdemos o testemunho diante do mundo. Lembra da palestra passada? O cara da padaria da frente está dizendo, é lá, lá, aquele povo faz tudo, não acontece nada. Nós perdemos a autoridade para falar. Como é que o pastor vai condenar um pecado no púlpito, sendo que esse pecado está sendo cometido na igreja e não acontece nada? Ele perde a autoridade para falar. Por outro lado, quando você pratica a disciplina eclesiástica, o que você ganha? O favor de Deus. O crescimento do irmão ou da irmã. O favor de Deus, inclusive, precisa ser lembrado aqui, pode não ser expresso em termos monetários, em termos quantitativos, mas ele será expresso, como sempre, em termos de santidade e da glória de Deus. O que é curioso é que Deus foi servido até o presente momento abençoar as igrejas, onde eu procurei aplicar isso sempre junto com o conselho, até mesmo com o crescimento quantitativo, até mesmo com o crescimento em arrecadação. E o que nós temos visto, até no contexto geral aqui, é que a igreja presbiteriana tem se destacado pelo fato de que busca a sã doutrina. E nós estamos recebendo muita gente, isso tem sido um movimento muito generalizado, gente que tem bebido água suja e um evangelho corrompido em outros lugares, que aparece para dizer, aqui tem água limpa para beber. Descobri, vendo palestra de um pastor presbiteriano, X ou Y na internet, procurei uma igreja presbiteriana, vim aqui, vi que o ensino é bom e fica. E muitos outros fazem a mesma coisa no que se refere à disciplina. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que foi lá na igreja onde eu estou agora, bem no dia, que tinha uma disciplina para anunciar. E o que aconteceu? Como tinha disciplina, o sermão da manhã foi sob disciplina. A aula em conjunto na sequência foi sob disciplina. E aí terminou a aula, eu pedi licença a todos os visitantes e disse que eles eram aguardados para um cafezinho no salão social e que eu tinha um anúncio a fazer que concernia especificamente aos membros da igreja. E isso para não ensejar danos morais, que podem ser reclamados por quem diga que a vida foi exposta para pessoas que não são da igreja. A pessoa ficou assim. Ela já sabia que tinha um anúncio de disciplina. Era membro de outra igreja, evangelho, e falou assim, existe esse negócio de disciplina eclesiástica? Ainda existe. Vocês estavam lá anunciando disciplina? É. Ficou. Ficou porque falou assim, eu nem imaginava que isso ainda existisse. Olha como a gente ganha quando a gente resolve fazer o que é correto. A gente ganha o crescimento do irmão ou da irmã. Nem sempre é comum. Mas quando nós estamos falando de um irmão mesmo, aquele que é ovelha, que você deu a cajadada, ele fala, bé, né? Esse daí, ele agradece e ele cresce. Quando a gente disciplina um membro mesmo, um filho de Deus, ele sai ganhando. Ganha poder no púlpito. Não tem assunto que eu precise me sentir encabulado para falar e condenar de lá de cima. Por quê? Porque se acontecer e ter alguma coisa errada, ela vai ser tratada. Eu ganho a unidade da igreja. Porque todo mundo que ficar, já sabe como é que funciona a regra ali. Todo mundo que ficar, já sabe que tendo pecado vai ser corrigido, vai ser confrontado em amor e vai ser tratado. E eu ganho um contraste evangelístico. É interessante como isso já rendeu dividendos até em outros lugares. A igreja tratou, por exemplo, de gente que estava devendo na praça e o cara não pagava ninguém, inclusive os irmãos da igreja. E vamos lá tratar a respeito disso? Vamos. E vamos atrás daqueles para quem eles estão devendo e dando uma explicação. Ó, eu só queria que o senhor soubesse que esse irmão aí, que dizia que era irmão e não estava pagando ninguém, não está mais entre nós. E tal. E tomamos algumas medidas para tentar diminuir os prejuízos lá. Aquilo foi um testemunho. Ok? Então, se a gente pensa em todas essas coisas, esse é o repertório de tudo aquilo que a gente tentou desmontar. Claro, né? Uma hora ou outra, o pecador vai apresentar uma desculpa nova. E eu até estimulo os alunos lá do seminário falando assim, eu dou um ponto para quem achar mais uma desculpa para eu colocar na palestra. Entendeu? Mas aqui já tem muita desculpa aí com 16 anos de pastorado, já tem todas as desculpas que eu encontrei. Mas se você souber de algum, eu estou te pedindo, manda para mim, por favor, que eu quero dar uma aprimorada na palestra. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Queria ver se os irmãos têm alguma pergunta, alguma colaboração a oferecer. Se não, minha palavra termina aqui. Pois não, só falar no microfone, por favor. O senhor falou sobre disciplina quando uma pessoa vai ser disciplinada e no momento em que ela vai ser disciplinada entra com a carta de exclusão. Certo. Mas o senhor também falou que esse processo para. Sim. Para que a disciplina ocorra. Exato. Essa pessoa não indo mais à igreja, não participando mais, como é que funciona esse processo? Ela é julgada a revelia. Porque, veja, existe uma diferença na maneira como você é desligado. Se você, por exemplo, resolver parar de ir à igreja e for colocado no hall à parte porque está ausente, com o paradeiro incerto e não sabido, e daqui a três anos você resolve frequentar uma outra igreja aqui perto, ou uma outra igreja presbiteriana em outro lugar do Brasil, você poderia mandar uma solicitação de que você fosse transferido para lá, ou de que o seu batismo fosse reconhecido, que eu já fui batizado na igreja presbiteriana tal, e isso poderia servir como um antecedente eclesiástico em outro lugar. Então, uma exclusão por ausência ou uma exclusão a pedido não anularia o seu batismo, se bem que a exclusão a pedido tem que fazer profissão de fé de novo. Não precisa batizar outra vez. Agora é uma questão... Aí nós temos detalhes eclesiásticos que precisam ser examinados. Eu tenho a impressão que tem que fazer profissão de fé. Agora, uma pessoa que foi excluída para ela ser readmitida na igreja, ela deveria ser claramente confrontada a respeito daquele pecado que levou. É a situação pela qual você sai. Então, eu posso sair da igreja porque eu pedi para sair, eu posso sair da igreja porque a igreja deixou de existir, eu posso sair da igreja porque a igreja abandonou os princípios doutrinários, ou eu posso sair da igreja porque eu fui excomungado. A maneira como eu saio diz muito sobre mim. Então, por exemplo, quando eu vou receber membro de igreja nesse Brasilzão grande aqui, nós temos um monte de problema. E às vezes chega um cara que fala, eu vim lá do Rio Grande do Norte, eu era da igreja tal, não sei do que, eu fui batizado e tal. Meu procedimento requer que eu ligue para lá, que eu pergunte para o pastor de lá, que eu não sei o que, para que eu saiba. Aí, de repente, eu ligo lá, ah, fulano de tal, é, aprontou todas aqui, está devendo na praça aqui, está, não sei o que, deixou quatro mulheres com cinco filhos cada uma, e não sei o que e tal. Eu vou receber esse cara como membro da minha igreja? Tanto que a Constituição diz que o Conselho tem o direito de se recusar a receber transferência de alguém. E o direito de se negar a dar transferência para alguém. Imagina, por exemplo, que eu estou lá na minha igreja e alguém pede transferência aqui para a igreja do Reverendo Agil. Faz parte do meu dever não mandar a bucha para ele, resolver lá. Porque a bucha vai chegar aqui, ele nem conhece o irmão, o irmão pode falar alguma coisa, ele pode conseguir camuflar algum detalhe que eu lá já conheço. Então eu vou falar, não, não vou transferir você, você precisa arrumar isso, isso e isso, não está na hora ainda. Entendeu? Agora imagina que eu não percebi, mas o Reverendo Agil pegou, nem estou sabendo que o irmão está chegando aqui, ele não fala nada, ele não pede carta, ele chega, não, eu sou lá da igreja do Reverendo Márcio, aí o Reverendo Agil liga para mim e fala, opa, peraí, a igreja daqui pode dizer, nós não vamos receber. Deveria ser feito isso. É que infelizmente, às vezes não há fã de receber gente, de botar gente para dentro, de aumentar a arrecadação, ainda mais se o cara toca um instrumento, pode reger o coral, sabe aquele tipo de coisa muito prática na vida da igreja? O dízimo é grande, e não sei o que e tal, não se faz esse tipo de filtragem. Mas o exercício adequado do poder das chaves deveria nos levar a não colocar para dentro da igreja alguém que a gente não tenha certeza. Entendeu? Só para o irmão ter uma ideia, já tratei de casos, estou tratando de casos assim, já tratei de casos, por exemplo, onde uma pessoa tinha sido recebida numa igreja presbiteriana, vindo de uma igreja completamente herética, sem ser batizada. E depois nessa igreja presbiteriana, o camarada aprontou de todas, não foi disciplinado. E aí ele era membro daquela igreja presbiteriana e queria pedir transferência para a minha igreja. Eu falei, olha a encrenca, se eu recebo você como membro da outra igreja presbiteriana, eu precisava receber você para te disciplinar. mas isso significa que eu não vou mais ter oportunidade de resolver o problema do batismo indevido que você teve e que foi considerado na igreja presbiteriana. E se por outro lado eu resolver não te receber, o que eu faço com o pecado que você cometeu enquanto você era membro daquela igreja presbiteriana? Aí pensa, ora, pensa, ora, esses assuntos nunca são simples. Aí depois de pensar muito, muito, cheguei e falei, faz o seguinte, renuncia a sua membresia lá naquela igreja presbiteriana, cessa. E aí então você vem para cá, entra na classe de catecúmeros, você perde o direito e assim imediatamente você para de participar da ceia. Porque você merecia censura lá e não foi censurado, mas se eu resolver te censurar lá eu perco o direito de te rebatizar e você não foi batizado direito. Então renuncia lá, fecha tudo lá, vamos começar aqui. Aí começou aqui do zero para fazer batismo, profissão de fé, tudo do zero. Quer dizer, uma vez eu vi o reverendo Augustus dando uma palestra sobre divórcio e ele falou assim, eu vou falar sobre o que a Bíblia diz a respeito do divórcio, mas não vou responder pergunta. Aí todo mundo assim, mas por quê? Eu falei assim, por quê? Porque vocês fazem cada rolo e depois quer que a gente desembrulhe o pepino? Não dá. Entendeu? Às vezes acontece isso, nós temos a lei. se todo mundo procedesse certinho, camarada viesse para a igreja, batizava, professava fé, ficava firme, os conselhos todos agissem direitinho e tudo mais, era fácil. Mas às vezes nós temos todos esses enroscos aí. Então, para tomar o cuidado de não legitimar atitudes ilícitas de outros concílios, o melhor que deveríamos fazer é procurar não liberar quem não está pronto para sair e não receber quem não está pronto para entrar. Porque pode ter certeza, no universo de uma igreja maior, como é o caso da minha, que tem 360 membros, tem bastante gente em uma igreja desse tamanho, eu não estou pensando em ninguém da minha igreja especificamente, mas que chegou lá vindo de várias outras situações, de vários outros contextos e às vezes o histórico pessoal da pessoa não foi averiguado, é impossível até verificar. A pessoa morou em outro país, morou em outro estado, e tudo mais, isso tudo nos preocupa bastante. Tanto que o melhor que a gente faz pensando no reino é não mandar ninguém embora sem tratar. Pastoralmente falando é fácil, às vezes o conselho pode se sentir até aliviado, ah, que bom, pediu transferência, o outro, a gente não está pensando no reino se a gente fizer assim, ele está pensando na gente, parou de dar problema aqui, que dê problema na loja então. Não, não pode ser assim não. Ok? Ok? Tchau. 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 Tchau.